Rogério, a primeira pergunta é do Jorge Bruno do portal Show Esportes O primeiro tempo teve domínio da equipe Santista Já na etapa final, o Fortaleza veio com força total Então eu gostaria de saber qual foi a proposta de tirar o Osvaldo para colocar o Ronald aos 14 minutos do segundo tempo Bom, o primeiro tempo não foi do Santos Os primeiros 20, metade do primeiro tempo o Fortaleza teve melhor no jogo, teve controle do jogo O Santos foi melhorando com o passar do primeiro tempo E o Osvaldo saiu novamente ao minuto 60 Porque existe um acúmulo de jogos Nós temos rodadas seguidas de jogo E o Ronald deu um pouquinho mais de consistência É um terceiro homem que faz no meio campo, ajuda O lado do Soteu, o lado perigoso do Santos Aliás, os dois lados, hoje com o Marinho e o Soteu Ele também é um jogador que cansa um pouco E eu preciso contar com o Osvaldo, quarta-feira Preciso contar com ele no final de semana Preciso preservar ao máximo a condição física do atleta O Charles Gaspar, da Express FM, pergunta Rogério, mais um grande resultado Qual a sua análise do segundo tempo Qual a sua análise do segundo tempo, onde o Fortaleza foi melhor? Eu acho que foi bem equilibrado o jogo Eu acho que, como eu falei, a metade do primeiro tempo foi do Fortaleza A metade do primeiro tempo, a segunda metade do primeiro tempo foi do Santos E o segundo tempo foi um jogo bem parelho lá e cá Logicamente, o Santos com um pouco mais de posse de bola Um pouco mais de chances até claras de gol Mas nós fizemos o gol, empatamos o jogo Acho que ganhamos um pouco mais de confiança Tivemos também as nossas oportunidades O time tentou trabalhar um pouco mais a bola Com a entrada do Yuri no lugar do Wellington Tendo quatro jogadores que trabalham bem com a bola Mais leves, um ataque mais leve Eu acho que tivemos as nossas oportunidades É normal, natural, que o Santos se saia um pouco melhor que a gente dentro da sua casa O Anderson Azevedo, do Futebolês, pergunta Rogério, um segundo tempo bem aberto Onde o Santos buscou pela esquerda com o solteiro Tentar escapar e você dobrou a marcação com o Gabriel Dias e o Ronald A mudança do Osvaldo se fez necessária para segurar o Santos Mesmo tendo um contra-ataque um pouco prejudicado? É, muda um pouco o modo de jogar Mas como nós não temos um jogador que faça essa mesma Nós abrimos, na verdade, o Yuri, do lado de lá Dobramos um pouco a marcação com o Ronald aqui Ajudando o Gabriel Porque o solteiro é um jogador no um contra um que faz diferença O Felipe Jonathan vem jogar mais por dentro do que o Mattson Que é um jogador que passa sempre aberto Joga mais em cima da linha Então nós botamos o Ronald justamente para dobrar essa marcação do lado do Santos E tentar deixar o Yuri no lugar do Osvaldo Junto com o David e o Marinho mais centralizados Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo Rogério, 12 rodadas já se passaram Disputar o Brasileirão por uma das duas equipes que mais viajam já é difícil Com o aperto do calendário no ano atípico Como será possível manter a equipe no mesmo nível de disputa durante todo o Brasileirão? Muito difícil Não, não é nem durante todo o Brasileirão Porque tem uma época no campeonato que começa a ter um pouco mais de espaçamento Mais para o final do ano Mas o problema para a gente estar agora Viver esses dois próximos meses A gente tem mais, no mínimo, entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e as finais do Campeonato Cearense Nós temos mais 11 jogos consecutivos a esse E como você falou, passando, por exemplo, uma segunda-feira inteira viajando No avião, no aeroporto Então nós temos um dia para recuperar os jogadores e voltar a jogar E nós não temos tantas peças Então por isso que a gente tem que evitar cada lesão Por isso que no minuto 60 se faz necessário uma troca Para você ter esse jogador novamente para reiniciar um próximo jogo O Breno Rebouças, do Jornal O Povo Rogério, eu gostaria que você explicasse uma imagem que a transmissão mostrou Na substituição do Osvaldo Em que, aparentemente, ele questiona algo para você O que exatamente ele perguntou e que explicação você deu a ele? Não, ele não perguntou nada Ele balançou a cabeça, sabe? E eu falei para ele Você não vai balançar a cabeça para mim? No sentido de... Ele disse que não, ele balançou que estava cansado E depois, isso é do jogo normal, completamente normal Osvaldo já trabalhei com ele como atleta, como treinador É um ótimo menino, bom de se trabalhar E, logicamente, ninguém gosta de sair O Alex saiu no intervalo, ele saiu com 15 minutos Mas eu tenho que pensar no todo Eu não posso pensar só no jogo de hoje O futebol, porque o Fortaleza não acaba na noite de hoje Então, as substituições são necessárias para preservar A integridade física do atleta E para que ele possa, no próximo jogo, estar de volta Para tentar fazer as jogadas de força do nosso lado esquerdo O Ricardo Tavares, do Portal Futebol Cearense Rogério, após uma boa sequência de resultados E de semanas livres Agora, o Fortaleza terá pela frente A primeira decisão do estadual Como será a preparação para este jogo decisivo? O Campeonato Brasileiro é a prioridade do clube? Aí eu não sei te dizer Honestamente Eu só sei que Nós temos que viver jogo por jogo Eu acho que ser campeão estadual Ainda é um fator importante Nós não podemos abrir mão dessa disputa Agora, vai pesando O calendário vai pesando para a gente Porque é um elenco bem chuto, bem curto Em algumas posições Nós estamos no limite realmente Na zaga nós temos o Roger Nós estamos com muitos jogadores pendurados Também com dois cartões para o brasileiro O cansaço das viagens Nós saímos para jogar uma primeira final Com o nosso adversário jogando em casa Podendo descansar E nós tendo que viajar toda segunda-feira Para já na quarta-feira jogar Agora eu acho que nós vamos escalar O que nós temos de melhor Para o jogo contra o Ceará Na final de estadual Nós vamos priorizar o próximo jogo Talvez seja isso Da melhor maneira possível Para finalizar, Rogério Aloysio Lima da Rádio Assunção O Fortaleza está em um bom momento Para a decisão no Campeonato Cearense Ou falta algo na sua avaliação? O Fortaleza está em um momento Tão bom quanto o Ceará Acho que os dois vivem Um momento muito próximo Na tabela de classificação Com resultados parecidos Importantes Se falta algo Acho que nós todos sabemos Que faltam ainda algumas contratações Nós estamos tentando fazê-las Estamos tentando sempre procurar jogadores É que não está fácil É um momento O futebol está muito caro Que os jogadores vão encerrando Fazendo seus sete jogos E não tendo mais chance de transferência O mercado internacional ainda não está aberto Só abre dia 13 de outubro E a gente fica amarrado Por isso que a gente muda Às vezes o sistema de jogo Ou muda Mantenha o sistema Mas com diferentes propostas de jogo Quando a gente tem que fazer uma substituição Mas nós vamos tentar O melhor que a gente pode Para essa final contra o Ceará Tentar mais um título Para a história do Fortaleza E aí Tentar mais um título